Quase 40 vezes e isso é insucesso, então essa ansiedade, essa precipitação que o Paraná teve A gente está vendo o gol do Américo, do Reinaldo, um cruzamento do lado esquerdo aqui Pegou no meio da defesa ali, o Reinaldo cabeceou a bola tirando, o Juninho que tem salvado o Paraná